E aí galera, beleza? Nós estamos quase... Opa, antes disso, bem-vindo ao canal do Rizão. Nós estamos na campanha Supreme Hulli Ultimate, campanha Brasil vai a Marte. Estamos longe de Marte, mas... Olha isso aqui galera. Hã? Tá vendo? Early Guidance Systems, falta só Nuclear Weapon Production. Olha ela aqui ó. Faltam... 110 dias, mais ou menos. É... Cadê? Artilharia. Aqui, Basic Missile Truck. A gente ainda tá, assim, vamos falar longe. Do... Ah, é Missile, tá vendo? Fora que eu não tenho nenhum design de Missile, né mano? Isso aqui é um bagulho assim... Que pecado. Artilharia. É... Eu não sei como é que funciona, eu tô tentando desde o começo do jogo fazer uma parada de Missile, né? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Não sei se tem alguma coisa falando de Missile aqui... Vamos ver... Ah... Vamos ver, Missile... Vamos ver aqui que aí a gente ia dar uma fuçada aqui. Aqui... Liquid Fue, Missile... Ó... Basic... Cleanse Launcher... Esse aqui já foi... É, ó... A gente precisa de Armor... Armor Design Level 5... Se não, eu já peguei essa bosta aqui... Ah... Armor Design 2... Armor Design 3... Vem, vc... 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 É... A gente já pegou todos esses caras aqui... Vc... 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 Ó... Armor Design Level 6! Vc... Vc... Botei na linha... Na lista... Vc... Vc... Olha, conventional computers, beleza, vamos lá, eu já estou transportando, olha essa fleet, que coisa linda, galera, tem 3 carrier bombando e eu quero entrar aqui, olha isso aqui a quantidade de soldado já esperando, a gente vai invadir aqui, foda-se, vamos declarar guerra na China e vamos tentar dar GG na China, sem o Japão nos ajudando efetivamente onde a gente precisa vai ser foda, entendeu, e se a China derrubar ele, fodeu, porque a China, olha isso aqui, ela tem um milhão e ela vai pedrada de gente, então não dá, a gente precisa derrubar ela, vamos ver, tem uns caras que estão ficando porque está acabando o combustível, né, e a gente está sem military goods. Os avós veremos o aeroporto de tubin Manufacturing. Ó, esses barulhos que vocês estão ouvindo É daqui, tá? O México tenta passar por aqui A gente passa o rodo nele Submarinos vim aqui Vim aqui Ah, esses daqui são É, beleza A gente tá aqui meio com um shortage Fudido de Vamos ver se a Finlândia Vende mesmo, nossa, só a Finlândia Nossa, a Finlândia É sério mesmo? Vai ser uns 5 bilhão, ó Fica vendo, ó Olá, vale? Ai, ai Mesmo a gente sendo do eixo e tudo mais Eles não gostam da gente E pelo que eu tô percebendo A Itália tá deixando de gostar também Mesmo ela sendo friendly Aqui ela tá começando a ficar ruim Vamos ver aqui Beleza, vamos lá Continuar nosso rolê aqui Agora tem alguns parados Que não tão dando conta Então Vou deixar parado aqui Opa, o que aconteceu aqui? Military shortage A gente vai precisar de De military goods Que nós não temos Ah, o Japão tá vindo Aqui ajudar É, o Japão Sem esses meus battleships Eu não consigo te ajudar, cara Mais uma pesquisa E aí Of작 Ou Ou Nossa, o Maquia é aqui. Ó, o Kerrer traz suplementos também. Ó, que bacana. Ó, show. Aqui, é fudido também. Interessante, né? Eu não sabia que a Kerrer podia carregar goods assim, bem interessante. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai pra lá. Bora subir aqui, porque a caminhada é longa. Vamos lá. 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 Tá subindo. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é goods shortage. India Fishing Supplements. Support. Tá vendo? A India já tá correndo atrás. Pessoal ta объяс. Pessoal. Amém. Amém. Vamos lá. Recarrega aí de todo mundo. Aí tá tudo subindo. Tá quase no cheiro, mas... Ah, quem tá ajudando a gente é a Hungria, cara. É, meu queridão. Se eu falar pra você que a gente tava com 10 bilhão e tamo com 3, o tempo todo o negócio tá caindo, velho. Mas eu não sei não, hein. Acho que o Japão não segura essa... essa pica aqui não, hein. Tá aí, eles tem muita Elite Guarda, hein. Olha. Vai ser uma... Vai ser jogo duro essa merda aqui. Aí, tá subindo. Opa, guerras. Paraguai declarou guerra no... Ah. Condena. Condena. Argentina declarou guerra no Paraguai. Condena. Ok. Tá. Ok. Bem. Argentina. Sinto muito. Sinto muito. Mas... E você, Paraguai? Sinto muito, mas... Warn vocês dois. Vamos lá. Vamos lá. Sinto muito. Sinto muito, mas... Eu vou ser obrigado a atacar você, Paraguai. Depois eu te libero como uma nação. Você vira meu amiguinho. Lá no futuro. Lá na frente. Mas, por enquanto... Você vai tomar baga. É. É, bem. Assim. Mais ou menos, né? Porque... Com esses goods que eu tenho aqui... Quer dizer... Com esses goods que eu não tenho... Vixi. Vamos ver a Itália. Opa, a Itália tá... Hungria aqui. Valeu, Hungria. Ah, tá. Peraí que eu vou até fazer um negócio pra você, então. De graça aí, tá? Valeu, obrigado. Quebrou um galho, então. Aí, beleza. Olha. Ok. É. A galera tá dando ajuda pra gente aqui. Ah, cadê? Vamos seguir pra cá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Puta merda. Quem mais? Puta que pariu. Ai, peru. Pronto. Estamos em guerra com todo mundo aqui, né? A Argentina aqui. Beleza. Beleza. Tamo... Ô, cacete. A gente... Realmente... O que que é isso aqui? Opa. Será que é aqui? É. Não... No... É. Eita, lasqueira. O Uruguai agora E a Venezuela Puta que pariu Tá, a Venezuela eu não vou declarar a guerra não Sinto muito Olha o Uruguai aqui, é na borda Uruguai e Venezuela Tá, pronto, Uruguai Uruguai E Venezuela, pronto Vamos matar um por vez pra gente não ter rolo Vamos agora avançar pra cá Tá, um por vez Um por vez E aí a gente Beleza Pera aí Opa Nossa Nossa, eu esqueci um monte de navio aqui Caralho 500 mil unidades ali Eu esqueci Cacete Vamos lá Derrubou 3 aqui Tá bom então Pera aí Beleza Ah, eu tô sem Querrer aqui Tô sem capital desse lado A Argentina vai mexer o saco Com o que isso Pera aí Cadê aqui É Vem pra cá Ai, ai E nem são meus bons Bom, essa aqui é a minha classe Nelson Zona Tal Unity Lost Unity Lost Ela vai ficar batendo aqui Beleza Saiu de perto do nosso Vamos dar pause aqui Vem pra cá É, a gente tá brigando com um monte de nação sem goods, velho Aí é foda Tá produzindo um pouquinho aqui, mas a merrequinha de nada Isso aqui Nossa, um submarino muito louco Eita lasqueira Turquia Turquia agora Ah, vamos fazer o seguinte Vamos lá Vou criar aqui Sub, 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 sub Sub, 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 sub Sub, 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 sub Sub, sub Quer rir, quer rir, quer rir Capital, capital, capital Capital, capital, capital Capital, capital Que é só pancada Aqui é só pancada Nossa, olha Tem muito fogo aqui Aí Vamos botar nesses caras Aqui Vem pra cá Entra aí Pra dar uma Recuperada Beleza Sobe pra cá Vocês Vem pra cá Vocês Vem pra cá Vocês Ah, louco Quem tá mais Essa grana Egito Vixe, acabou Cadê o caminhãozinho De goods Cadê o caminhãozinho De goods Ah, caminhãozinho De goods Nossa Deu 28 minutos De vídeo Mas também, né Essa guerra aqui Tá foda, né Ó A gente tá com Beleza Vou encerrar o vídeo Por aqui O próximo episódio É a gente atacando A China E causando Com os caras Com os caras lá Mesmo porque Não adianta a gente Brigar com a Argentina Uruguai Paraguai Velho Na boa Puta que pariu É isso aí galera Valeu Grande abraço E até mais É isso aí É isso aí É isso aí